A bola que vai ser erguida na grande área pelo Pelezinho, muito lontano, de São Paulo seria o uniforme que mais se parece do Instituto São José, o chute de longe, pelo alto na trave! Do camisa número 20, o Luka e a bola explodiu! A domina agora ali pelo ciclo central, o Vitor, ele chama lá pelo lado direito a camisa de número meia dúzia, que é o Pablon, cruzamento, vai entrar, vai entrou, gol! Gol! Não, 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 não foi! Vamos ver que marcou o árbitro agora sim! É gol! Gol! Do Instituto! O Zanit vai fazer cara a cara, pegou o goleirão! Dois na barreira, Pedrinho, Pedrinho tomou distância, quem chuta é o Venderson número 4! O passe invadiu a grande área, o toque, cortou! Gol! Gol! No raio, corta o camisa número 26! Depois da trama, o Lucas viu o Paulo Roberto entrando, tocou com categoria... Oh, saiu errado, quase complica, insiste, adianta só, linhas, o toque no canto, bateu! Camisa 26, com ela chega por ali o Paulo Roberto, chute de longe! Gol! O Zanit, o Zanit, o Wellington, bola erguida, o goleirão, pratica a defesa, ficcionada de Atlas, Routin Negra acompanhando, ela transmissiona... Bola erguida na grande área, tocou na trave, novamente o chute de cabeça faça da ofensiva do Instituto, o Chute do Rocha, o Tiro, a bola fica repita! Bola no salário, o Flávio, bola na marca da penalidade, chegou o outro, chega, toque! Isso! Vai, vai! Vai, vai! Vai, 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 vai, vai! Fazendo a ala direita... Calma, acerta, Tini no primeiro tempo! Peguei na grande área, um toque, perigoso, a bala foi na rede! Tiro de meta com esse... Isso! Vai, Lucas! 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 De longe, riu! Tocou, atravessando aquele da roda! Ticou! 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 Batia a distância! O goleirão raspou sem força na bola. Ela tocou no travessão, na volta. Teve apenas o trabalho. O Lucas... Esasso... Isso, garoto! O Gunderson! O voceiro c Pod podia enfrentar. Assistente informa que é... Arreveço Apelo refuge! Ação 2022, 1922, Vitória, Guilherme, Instituto São José de Forte Azul, pelo placar de treinos a zero, senhor América.